Fala galera, estamos aí novamente com o FIFA 16 Jogando mais uma partida aí no modo Ultimate Essa divisão aí, tá feia a coisa Eu acho que a gente não vai subir, não vai ser rebaixado, vai ficar na mesa Bom, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar uma partida hoje Que as anteriores não deram muito certo Só porque a última partida, olha, ganhei no finalzinho de 1x0 Foi lindo com o jogador a menos Quando eu fui ver, não tinha mais espaço no HD pra gravação Daí eu perdi tudo, mas tudo bem Prometo fazer uma boa partida pra vocês Será que começou? Passa, Thiago, passa, Thiago Não, 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 olha que posta, velho Mais de 60 mil pessoas, lotação quase esgotada Vai pintando uma boa jogada por aqui Vai Miller, vai Miller! Não deu Escanteio? O louco Esse aqui foi o Miller que tinha nada de cabeça Não vamos perder a bola aí Olha a cagada Douglas Costa Nossa, o que foi isso, velho? Vai, goleirão Boa Nossa, que cruzamento Não falta fazer o gol Sempre aperto Errado esse botão Agora toma contra-ataque Bola pelo alto com açúcar pro Tevis Nossa Que louco, hein? O árbitro deu o escanteio Bateu Ah, fala sério, velho Fala sério Que chutinho maldito, hein, velho Se foi gol, é claro que você quer ver de novo Um escanteio batido com consciência Seguido de um chute sem chance pro goleiro Toda a cara de jogada muito repetida nos treinos Vamos lá Buscar virada Que perigo Que defesa Milagre Tava muito em cima Vem cá que eu não vou cruzar não, velho Esses negócios cruzarem aí não dá certo E eu também não tenho o Paranauê, né Pra chutar de fora da área E o negócio que o cara faz, né, velho Boa Ah, deu com as costas Ah, velho O que que é isso Tamo bem, tamo bem, pelo menos Vamo lá Em sua O time ganha um lateral por ali Pereira Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça pro adversário Não, velho O que é que os caras fazem isso, meu Toca no mais fácil, cara Douglas costa do lado dele, velho Querer enfiar ela no meio Onde O cara marcado É Boa tentativa, Miriam Fugiu do carrinho Olha esses caras cagados, velho Aqui não, velho Aqui senão vai passar não, feliz Pode vir Bola pra área Ah, não Aqui não, bichão Boa bola Tava quase nada impedido Quase nada A bola vai pra fora É lateral Nossa, o cara entregando aí, né Vai, Gotts Ah, meu Deus, velho O que tá acontecendo com esses caras, velho Certo gol Puta que pariu, velho Meu Deus do céu Ah, Douglas Costa Só o que faltava ainda Nossa, bem bosta Gosto mesmo ele fazer falta Joguinho feio, hein Tava bom Tava se ajeitando do meu lado aí Ninguém passa, né, velho Higuaín E lá vem o cruzamento E ele deu um murro na bola E tirou de lá Presentaço pro adversário O professor termina o primeiro... Ah, deixa eu falar, hein Esse jogo tá bem bosta Cara, o Dugan tá rendendo nada Boteng, é você, cara Você é o cara do chute O cara roubar a bola Volta pro Maru, Ferenda Fez hora extra em campo hoje Não jogou nada Tá num dia infeliz mesmo O time deve melhorar agora com sangue novo De Maria Deves Bateu em cima do goleiro O chute também tá de zoeira, né, velho Vai que dá, né Opa Tô pegando Chegando Oia Entrou com vontade Mas pegou só a bola Pereira Wendel O ataque tá tendo muito espaço pra jogar Vai, Douglas Costa Velho Que porcaria de chute é esse, velho Pô Tá feio, cara Nem colocada não vai pro gol, mano Faltou capricho Perderam a bola Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer A defesa tá oferecendo Milagre do goleiro Quando ajeita pra chutar bem Aí tem o goleiro, né, velho Quis demais Quis demais Corre, bichão Corre, bichão Tá impedido, hein Olha a boa jogada saindo Mando direto A bola bate no travessão Nossa, hein Que vacilo, hein, velho Tocando mais fácil, cara Tocando mais fácil Nossa, o cara se matando ali, velho Tá aí dá pra cruzar, hein Nossa, velho Que golaço, hein, velho Que golaço, hein Lindo, lindo, hein, velho Pô, até que enfim, né É só virar O Dugan, cara O Dugan tava empacando aí, velho Eles vão tocando muito bem a bola Meu, que porra foi essa Tira essa bola, maluco Deu, 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 deu Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção Deves Não brinca, não brinca, time Não brinca É agora ou nunca Furar também não, hein Boa, boa Ah Também toquei na cagada ali Ah, goleiro Meu Deus, goleiro Mata do coração Que perda essa, velho Nossa Olha o desespero Olha o desespero Não, não Ah, juiz Ah, tá de sacanagem, velho Que que foi isso, velho Que eu ia expulsar ainda Acertou sim, Thiago Mas devia ter mostrado o cartão também Ah, velho Fala sério Fala sério Tava bom demais pra ser verdade mesmo, hein Deixa eu ter aqui, ó Aqui, ó Boa, goleiro Boa, goleiro Boa Ai, muita sorte Que que forra foi essa Vai ficar caindo ali Jogão, hein Só falta virar Vai lá É boa 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 Nossa, velho Nossa Fala sério, hein, velho Defende um pênalti Vai lá e vira o jogo Pô, se não ganha depois dessa, hein Pô, tô dando os mesmos cortes Vai lá pra cá e o cara tá caindo Então tá malendo Nossa, sim, velho Felipe Santana Miller Nossa, vamos fazer nenhuma cagada na defesa Que a gente consegue segurar esse resultado Ô, Geis É falta, né, professor? Ah, velho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que isso? Que isso? Pô Como que eu perco esse gol, velho? O cara tava impedido, hein Mas o goleiro apavorou agora, hein Não Trava Vai, vai, vai Pô, já era pra ter feito uns 4 gols já, velho Faltam 5 minutos pro jogo acabar E falta só um golzinho no placar pra tudo ficar empatado Rafinha Ah, velho Era no Miller O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Miller Eu acho que dava até pra mandar um gol Ele tentou o passe e errou Só não vamos perder agora, né Só não vamos perder agora, bichão Ih, goleiro Fala Que é tua, goleiro Caralho Vai, não faz Aí vai levar, né Nossa, olha a cagada, velho Quase Passou Ah, não Nossa Não, 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 não Foda-se Seja expulso Ah, não Deixar o cara chutar não, velho Só falta fazer de falta Não, não, velho Tira daí, tira daí Não, não, não Aê Impedido, velho Não acredito Nossa, velho Nossa, velho Que cagada, hein Um pezinho Isso é sorte, hein, velho Isso é sorte O que acontece aí, ó Você não faz Aí você quase leva, né Isso aí, grande vitória Miller expulso Não dá nada Mas valeu É isso aí, galera Grande jogo Falou